Música Salve, salve galerinha aqui com o último meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Naruto Storm 4 Isso mesmo rapaziada Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha, dá aquele gostei Clica nessa página no Facebook, se inscreve no canal Clica no sininho aí rapaziada E vai no grupo do WhatsApp, o link de tudo tá na descrição desse vídeo E vamos fazer umas partidas aleatórias aqui hoje rapaziada Vamos hoje aqui com o Kimimaru Vamos Kimimaru, vamos Jugo Não, Kimimaru, deixa eu ver quem mais junto com o Kimimaru Vamos de Kimimaru e vamos com os outros possuídos aqui ó Vamos com... Saco E... A menina Isso, e ela, beleza E agora tudo aleatório do outro lado Tudo aleatório E numa tela aleatória Vamos pegar alguns personagens que a gente nem usa muito E vamos lá, véi Vamos lá Vamos lutar um pouquinho aqui Primeiro round Lutem Eu não lembro qual que é a autodefesa Vem comigo Aqui vou eu Boa Peguei Boa Dança da samambaia Nossa, já comecei como? Cavalo Pega Pega, pega, pega Ai, Sasuke Ih, ele me pegou Caramba, véi Desaparei Boa Tô louco, mano Vai, 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 vai Boa Carregando Vou pra cima Caramba Oh, louco Que reverso Ai, me agarrou, velho Boa Peguei Nossa Arregaçamos Boa, boa Primeiro round Levamos Segundo round Lutem Vou pra cima E agora Vamos jogar com o outro Nossa Já cheguei tomando kill Peguei 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 nada Boa Tamo bem Tamo bem Boa Tamo muito bem, velho Não vai escapar Não vai escapar Boa 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 Vem comigo Peguei Boa Barreira de múltiplos socos Nossa Nós estamos quase perdendo aqui, velho Então tem que ficar ligeiro Modo despertar Vamos nessa, irmão Eita Agora o bicho vai pegar Ai, vai nada Vou pra cima Vou pra cima Nossa Boa Tamo bem Tamo bem Tamo bem Ganhamos ainda, velho Olha o meu sangue, rapaziada Olha o meu sangue Boa Vencemos aqui Lebron tá no level hard, rapaziada No level mais difícil aqui Vou mais uma partida Vamos pegar a personagem que a gente não usa tanto Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui E agora Não sei, velho Não sei, não sei Realmente Pronto Já sei Vamos pegar os abas E a Haku Tudo aleatório Tudo aleatório de todos os lados Eita E numa tela aleatória Deixa no comentário se vocês estão gostando, rapaziada Lutem Vou pra cima É o problema dos abas Porque ele é meio lento Mas Peguei Assassinato silencioso Nossa, mano Tira muito sangue, velho Esse especial dele Dragão de água Dragão de água Dele é bom, mano Ai, me pegou Boa, Haku Não vai não Boa Ai, mal Peguei Peguei Caramba, mano Eu odeio esses personagens que a gente luta de longe, velho Nossa Agora foi Boa Jutsu secreto Espelho de cristal de gelo Nossa, velho Estamos jogando muito bem, mano Errei, velho Mano Mano, eu odeio Boa Dragão de água Isso é bom E eu vou pra cima Tem que ser de perto, velho Boa Você cruzou pra esses Peguei Peguei Nossa, verde Boa Boa Zabza Agora deu ruim Agora é minha vez Peguei Boa 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 Olha que da hora o especial dele Secreto, velho Mano, esse especial dos dois é muito legal Esse dragão de gelo, velho É muito bom, mano E vencemos mais uma, rapaziada Vamos pra mais uma aqui Antes de encerrar o vídeo por hoje, velho Vamos pra mais uma aqui do Narutinho Mano, legal, velho Faz tempo que eu não jogava o Naruto Tava querendo trazer o modo história novamente O que vocês acham, rapaziada Vamos ver aqui com quem que a gente vai lutar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vamos aqui pegar Os Hokage mortos, velho Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Você O velhinho Não, por que Eu quero você E cadê os outros Hokage Isso, eu quero você Você Boa Agora tudo aleatório do outro lado Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Nossa, deu muito ruim, velho Pegamos o Bin E o pai dele, velho Me animado Boa Vamos lutar aqui contra o Itachi Boa Já começamos Ai, não, não Esse jutsu é muito forte, mano Vai nada Eu que vou primeiro Peguei Estilo partícula Jutsu de fiozão Nossa, velho E eu já vou trocar aqui E eu vou pra cima Nossa, mano É muito forte, mano Ai, deu ruim Levanta, filho Ô, louco Eu acho que posso usar Não vai não Peguei Boa Peguei Jutsu de pistola de água Nossa, que da hora, velho Boa, boa Agora vamos com o quarto Kagekagi Peguei Estilo magnético Funeral de areia Olha isso Nossa, mano A sequência dele é bem legal, velho Ai, deu ruim Pronto pra soltar a rir Vamos nessa Aqui Toma Ford de ouro Ai, ai Rapaz Ah, fila da mãe Pacado infernal Lança de um dedo Nó Vai, sai daí Deu ruim Pega, pega, pega Peguei Boa Perdeu Playboy Você é louco, mano Os caras são muito fortes, velho Todos se saíram muito bem Até mais Até mais É isso aí, rapaziada Então isso foi mais um vídeo de Naruto Se vocês gostaram Quero que eu traga mais super batalhas Dessa aí Deixa nos comentários aí Bastante like Bastante comentário Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui